Olá a todos, bem vindos a receitas do Nardino a receita de hoje é pernil assado com vinho para fazer essa receita vamos precisar dos seguintes ingredientes 1 pernil 300 meios de vinho branco 3 colheres de sopa de massa de pimentão 3 colheres de sopa de calda de tomate 4 dentes de alhos picados 1 cebola picada 1 ramo de salsa e 1 folha de louro 1 colher de chá de sálvia piripiri 1 colher de sopa de sal 500 ml de água e 1 kg de batatas primeiramente vou temperar a carne cortar aquele fio que ela já vem assim e o pernil não tem osso comprei sem osso vamos aqui então ver se tem alguma gordura vou tirar o cordão tem que assim por exemplo esta gordura aqui assim que isto é cebo vamos tirar vamos virar vamos virar ok está bom ok vou dar aqui um golpe deste lado em caso se comprar um pernil com osso basta só dar uns golpes de lado para o tempero entranhar melhor ok agora vou colocar então os temperos ok numa travessa vou colocar então o sal colocar a peça e vou colocar alguns ingredientes vou colocar agora o sal por cima de seguida o pimentão massa de pimentão então vamos então colocar as mãos e espalhar muito bem vamos virar para o molho também ficar aqui embaixo colocar uma folha de louro partida ao meio vamos colocar por exemplo aqui uma ponta e outra outra ponta tapemos o raminho de salsa deste lado deste lado vamos então tapar com uma folha de de alumínio está bem ok e vamos deixar estar duas horas a marinar depois de passar as duas horas coloquei um tacho no fogão e então vamos então colocar a carne no tacho ok agora vamos então colocar o resto os ingredientes que falta que é a água o vinho a cebola o alho picado a calda de tomate piripiri e a sálvia e a sálvia vamos aqui uma uma mexa dela aqui mexer vamos então deixar estar volume aí durante 40 minutos tapar o tacho já passaram os 40 minutos vou desligar então o fogão e colocar então no tabuleiro vou colocar o couro virado para cima porque vai estar no forno durante uma hora e na meia da cozedura e vou então virar a parte da febre para cima colocar as batatas à volta e vamos então colocar o molho que cozeu a peça ok, vou colocar agora no forno durante uma hora passou os 30 minutos ou seja a meia cozedura vamos então virar a parte do couro agora para baixo está toda estaladiça vamos colocar a parte de baixo e vou agora também virar as batatas virar então as batatas ok, vou colocar no forno durante os 30 minutos que falta tirei o pernil do forno deve assar uma hora está pronto para ser servido o pernil pode ser acompanhado com puré com uma hortaliça o que mais desejar com arroz também ok, espero que gostem e bom apetite e aí 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 e aí